Boa noite, noite de 3 de fevereiro, com Charles Spurgeon. Diz-me onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes repousar pelo meio-dia. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, verso 7. Essas palavras expressam o desejo do cristão por Jesus e seu verdadeiro anseio de comunhão com ele. Onde apacentas o teu rebanho? Em tua casa? Eu irei, se puder, achá-lo ali. Em oração particular? Então vou orar sem cessar. Na palavra? Então irei lê-la diligentemente. Em tuas ordenanças? Então vou segui-las com todo o meu coração. Diz-me onde apacentas, porque onde fores como pastor, lá estarei como ovelha. Porque ninguém além de ti pode suprir minha necessidade. Não posso estar satisfeito longe de ti. Minha alma está faminta e sedenta pelo refrigério da tua presença. Onde o faz repousar o teu rebanho? Pelo meio-dia? Porque seja ao amanhecer ou ao meio-dia, meu único repouso deve ser onde tu e teu amado rebanho estiverem. O descanso de minha alma deve ser um descanso de graça. E isso só pode ser encontrado em ti. Onde estás? À sombra daquela rocha? Porque eu não devo repousar sob ela. Porque eu deveria ser como que vaga junto ao rebanho dos teus companheiros. Tem companheiros? Porque eu não deveria ser um deles. Satanás me diz que não mereço. Mas eu sempre fui indigno. E ainda assim me amastes. E portanto a minha indignidade não pode ser uma barreira para a minha comunhão contigo agora. É verdade que sou fraco na fé. E propenso a cair. Mas minha fraqueza é a razão de eu sempre estar onde apacentas o teu rebanho. Para que eu possa ser fortalecido e preservado. É insegurança junto às águas tranquilas. Por que eu deveria me desviar? Por que eu deveria me desviar? Não há motivo para isso. Mas há mil razões para não fazê-lo. Porque Jesus me chama para me achegar. Se ele se retira um pouco, é para que eu valorize mais sua presença. Agora estou aflito e angustiado por estar distante dele. Ele me levará para esse recanto abrigado, onde os cordeiros de seus rebanhos ficam protegidos do sol ardente. Com isso, nós terminamos noite de 3 de fevereiro com Charles Purcho. Amanhã voltamos para mais uma meditação. Que você possa ser ovelha também desse rebanho do Supremo Pastor que é Jesus. Deus te abençoe. Amém.